Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui ainda com a Jussara e com Gustavo, dá o tchauzinho, Gustavo. Gustavo Joco, ó, chique. Agora a gente vai no Paraguai, dá um rolê lá pelo Paraguai, dá uma voltinha pra eles conhecerem, né? E vamos fazer umas comprinhas, quem sabe, né, Jussara? Se der tempo, né? Sabe como é que é mulher, né? Aí pessoal, já estacionei, tá? A gente estaciona na rua mesmo, agora a gente tá caminhando aqui para atravessar a Ponte da Amizade, vocês já me viram lá passando na ponte, só que a gente vai hoje com o Gustavo e a Jussara, ó, mudar um baita rolê e vou dar um apoio à moral, vou apresentar uns lugares diferentes lá que eu conheço, porque vocês sabem que eu puxo tudo lá no Paraguai, né? Então bora lá. Gente, a gente já tá no meio aqui da ponte. A gente já viu o Paraná? É, tem uma paradinha aqui, o pessoal dá uma olhadinha no rio, tá um pouquinho vazio, ó. Ainda tá, ainda tá vazio. E a gente já já chega lá no Paraguai. E a gente já chega lá no Paraguai. Gente, já estamos chegando aqui, ó. A do Ana, já do Paraguai atravessando aqui, para os nossos novos amigos, vão fazer umas comprinhas. Tem gente que tá ansiosa, tá ansiosa aqui. E olha aqui, ó. Tá ficando assim, igual as picas de milho. A gente vai dar um jeito nisso. Vamos ver se a gente acha um creme bom, bonito e barato. É isso aí. Para hidratar esses cabelos. E hoje é dia das mulheres e dos homens tirarem o escorpião do bolso. Só quero ver. Vou contar, vou contar para vocês. Eu conheço a gente, a gente é muito mão de vaca. Vamos ver. Mas tem horas que não pode ser. E aí fica assim, ó. Aí agora tá, eu quero hidratar meu cabelo. Tá bom? Então vamos seguir no nosso passeio. Eu vou gravar aqui para vocês os melhores momentos. Ai meu povo, como é que é o trânsito do Paraguai? É isso aí, ó. Todos os dias, toda hora. É assim, ó. Tipo um camelódromo aqui. De roupa. Aí tem roupa, tem mochilinha, tênis. Tem tudo aí que vocês imaginam. Ó, boné. Tem o trânsito, muito. Calma aí, ó. Estamos indo ver se a gente acha um celular pessoal aqui. Olha só. Tem Paraguai ou ruim? Ó, os Paraguai são assanhados, hein? Eles chamam a gente de... Gata. Bastante movimentado. Tá voltando, eu acho que... O movimento aos poucos, né? Devido à pandemia aí, mas... Acho que eu tô vendo uma melhora. Chegamos, pessoal. Nossos amigos vão entrar agora aqui na merda. Eu vou dar só uma pausinha, tá? Pra botar a máscara e lavar a mão. Gente, chegamos aqui na Cell Shop. O pessoal tá... Tá olhando. Tô levando eles lá em direção ao celular. E vamos ver se eles vão conseguir comprar aqui, tá? Tô na Cell Shop. Tô levando nossos amigos do Vai Tá Rolê. Vamos encontrar o celular pra eles. E eles tão escolhendo, vendo o preço, né? Na dúvida. A ajuda ali vai ou não vai. Tão pechinchando. Tão pechinchando. Dois dólares mais caro aqui. Não falei? Eu tô falando, não tô acreditando em mim. Já dá pra comprar o A2 Pilo de Arroio. E a gente quer comprar uma JBLzinha também. A JBLzinha. A cor na bike. Então, tem que ser assim, ó. Tava 30 dólares. Essa aqui não tem como cor na bike, né? Não tem? Não essa não. A gente vai ver, então, procurar uma caixinha pra ela também pra botar na bike, gente. Música Cheoth greed Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.